Decoração maravilhosa pra vocês com sacolinha de supermercado. Essa cor aí se chama Na Casa Nova, da marca Nath. Nesse anelar, essa espanhola, eu passei apenas a base e fui fazendo a espanhola pra ficar desse jeitinho. Depois eu utilizei uma sacolinha de supermercado, amassei ela, passei um esmalte branco, tirei o excesso na minha luva e fui depositando tanto no dedo do meio, quanto no anelar somente na espanhola. Só que o dedo do meio eu odiei, não gostei, arranquei tudo, falei pra cliente, não, não vou deixar dessa forma. E aí eu fui preencher na minha espanhola com folhas de ouro, olhem só o tchan que dá, gente. Muito lindo fica. E depois eu só passei o extra brilho da marca ideal e eu deixei só um dedo mesmo decorado. Removi ali todo o borradinho com o removedor da 5 e olhem só o resultado, que lindo que ficou.